Oi gente, boa tarde, pastor Júlio mais uma vez, hoje é terça-feira, um dia caloroso, já está armando chuva por aqui, daqui a pouco deve cair um pouquinho de água aí para dar uma baixada na temperatura, e é com alegria que nós damos início então a mais um Pão das Três, nós já temos aí dezenas aí, já mais de cem, né, encontros aí realizados e graças a Deus temos nos mantido firmes. Hoje o nosso tema vai ser esse que já está aparecendo para você aí, tá, a dor do pecado, vamos falar do pecado, né, de como é isso na vida de um pecador, baseados aí no Salmo 38. Salmo 38 mereceria aí diversas horas de comentário, mas a gente vai procurar condensar aí algumas principais questões que aparecem no Salmo 38. Obrigado pela tua presença mais uma vez, dá uma compartilhada aí no vídeo pelo YouTube, manda aí nas outras redes sociais também o link, se for o caso, para que mais pessoas possam nos acompanhar. Mais uma vez a nossa meta não é número de visualizações e nem likes e nem aumentar o número de inscritos do nosso canal, porque quem tem esse tipo de preocupação geralmente é quem quer monetizar, né, ganhar dinheiro. A gente não quer isso, o que a gente quer é pregar o Evangelho. Às vezes algumas pessoas vêm até, ah, mas podia fazer isso, fazer aquilo, tal, para expandir. Não, acho que não. A coisa tem que ir aí de boca em boca para aqueles que realmente prestam atenção dentro do alcance da nossa igreja, das nossas condições e é assim que a coisa tem que fluir, com bastante tranquilidade. Mas você pode compartilhar para os seus contatos como uma forma de evangelizar, de colocar as pessoas em contato com conteúdo bíblico, pessoas que você conhece, pessoas com quem você de fato vai ter contato e é isso aí realmente o que nos interessa. Pessoas reais no mundo real com quem a gente vai ter contato até pelo virtual, mas pessoas que a gente conhece. A gente sabe quem realmente são, tá bom? Então Deus nos abençoe, vamos orar. Então no início, já demos início, né, esses comentários iniciais também fazem parte, obviamente, do Pão das Três, o nosso culto, mas vamos fazer então a nossa primeira oração do encontro de hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três, obrigado pela Tua graça entre nós, ser mais uma vez presente, nos conduzindo, ó Pai, em tudo o que dissermos, ó Deus, na participação dos irmãos também, através do chat, ó Deus, que geralmente os irmãos participam, mostrando a sua presença, manifestando seus pedidos de oração e essa é uma forma também, ó Pai, de estar no culto, de estar participando, ó Pai, desse momento tão importante, tão gratificante que é o Pão das Três. Fique conosco também durante o tempo em que cantarmos e que compartilharmos a Tua Palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Trouxe um cântico aqui hoje pra gente começar. Não sei se conhece, mas eu lembro de já ter cantado bastante. Deus do Senhor, Deus do Senhor, Deus do Senhor, seu Deus do Senhor. Deus do Senhor expressPLEM thi3d soberano em glória. Deus do Senhor maravilhoso em Tua majestade. Majestade És incomparável Maravilhoso Em sua Formosura O amor O Deus Como Jeová O amor O Deus Além do Senhor Não há No céu Não há Na terra Não há No mar Deus como O Senhor Deus Sobrevo És Superão A glória És Então Maravilhoso Maravilhoso Majestade És incomparável Maravilhoso Maravilhoso Como Maravilhosa A glória Damamine Maravilhoso Maravilhoso Oh Eu escolhi essa música, esse cântico, apesar da gente falar hoje de pecado, da dor do pecado, mas a gente sabe o quanto dói o nosso pecado porque a gente o sente e a sua dor tem uma relação muito grande, na verdade necessária, com a santidade e com a grandeza de Deus. Primeiro pela maneira como Ele nos criou, Ele não nos criou para pecarmos nem para sermos dominados pelo pecado e constantemente somos confrontados com a santidade divina que revela o nosso pecado e o nosso pecado nos traz dor. E na vida de um crente não é uma dor para amargurá-lo simplesmente e destruí-lo, mas uma dor que é natural como algo que é estranho para alguém que foi chamado para pertencer a Deus e como uma forma que o próprio Deus usa para nos trazer de volta para os seus caminhos. Então hoje a gente vai falar da dor do pecado principalmente na vida de um crente, hoje o nosso foco é esse, ah pastor mas tem que falar da dor do pecador, a gente sempre fala isso, a gente está sempre trazendo questões evangelísticas, hoje também obviamente a gente vai acabar tocando nisso, isso vai servir para a pessoa que não é crente, ela entender quando a gente fala do pecado o que a gente está tratando, mas a referência bíblica de hoje o salmo 38 é de um salmo escrito por um homem que pertence a Deus, e aí a gente vai descobrir quem é, e que está sofrendo a dor do seu pecado, vendo o quanto ela é dura e o quanto ela leva para longe do Senhor, mas também como o próprio Senhor está usando aquilo como instrumento para mudar, para transformar a vida daquele homem. Então já pode deixar aí aberto no salmo 38 e a gente já vai ler logo na sequência, a gente vai orar agora então, para poder fazer a leitura desses 22 versículos, tá bom? Vamos ler o salmo 38 inteiro e depois vamos fazer comentários aí pontuais dentro do salmo 38. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e da mesma maneira como o Senhor tem edificado, transformado, Deus, as nossas vidas, queremos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. Nos ajuda a entender, ó Pai, o que nos for possível, ó Pai, dentro das nossas limitações essa tarde, mas acima de tudo aquilo que for importante, ó Deus, para transformar, ó Deus, as nossas vidas, para andarmos segundo a Tua vontade. Sabemos, ó Pai, que ainda podemos e poderemos explorar, ó Deus, ainda muito mais esse salmo como toda a Tua Palavra, mas nos enriquece, ó Pai, nos edifica com a porção, ó Pai, que o Senhor nos dá nessa tarde. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos lá? Bom, o salmo 38 tem 22 versículos e não é por acaso, tá bom? Porque ele está de acordo com o alfabeto hebraico que tem 22 letras, tá bom? Então ele também usa as letras do alfabeto hebraico aí para fazer a escrita e a distribuição dos 22 versos. Então ele originalmente foi escrito para ser lido em 22 versos, tá? A Bíblia toda não foi escrita em versículos, né? Mas há partes que foram escritas em versos, como boa parte dos salmos, alguns outros livros, tá? E esse aqui, no caso, foi escrito dessa forma. Então, eu disse que a gente ia dizer de quem que era esse salmo, é um salmo de Davi. Só uma questão introdutória aí bastante importante. Existem, vamos ver se a minha memória está boa, tá bom? Depois se alguém me... Ah, pastor, você acabou citando alguma, mas vou tentar falar de memória aqui. Existem na Bíblia, dentro do salmo, do livro dos salmos, sete salmos que são conhecidos como salmos penitenciais, ou seja, em que os homens de Deus estão diante do Senhor lamentando a sua situação de pecado. Aí, quando eu falo situação de pecado, eu estou falando de duas coisas. Eles estão lamentando a sua situação como pecadores, por causa da natureza, nós continuamos sendo pecadores mesmo pertencendo a Cristo. Isso aí é verdade. O próprio apóstolo João diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e a gente não quer ter acordo com a mentira. Porque a gente sabe que quem gosta de mentir, filho de quem é. A Bíblia mesmo diz. Muito bem. E uma outra situação é quando há pecado concreto mesmo. Ou seja, pisou na bola com o Senhor, vamos colocar nesses termos assim bem popularescos, e agora está pagando preço por aquilo que fez. E tem consciência de que está sofrendo porque errou, porque pecou. Então, esses salmos, eles dizem assim, quais são esses salmos? É o salmo 6, o salmo 32, o salmo 38, o salmo 51, o salmo 102 e o salmo 143. Aliás, a 102, a 130 e o 143. São sete salmos, tá? Então, 6, 32, 38, 51, 103, 130 e 143. Estou certo? Devo estar, né? Depois, qualquer coisa, eu corrijo. Mas são sete salmos penitenciais. Cinco deles são de Davi, tá? O 6 é de Davi, o 32 é de Davi, o 38 é de Davi, o 51 também é de Davi. Aí, os 102 e os 103, eu estou um pouco na dúvida, não são dele. Os 130 é dele, os 143 parece que não é, tá? Então, cinco deles são e dois não são. Hoje, nos interessa olhar aqui para o salmo 38. Então, todos eles têm uma temática muito parecida. São salmos que é interessante até que a gente lesse juntos, né? Analisasse o 6, o 32, o 38, o 51, todos eles. O 32 e o 51, a gente já associa muito facilmente ao pecado que Davi cometeu lá no caso da Betseba, né? O salmo 6, por exemplo, e o 38, é muito difícil de saber o que está acontecendo realmente com Davi. Qual é o tipo de doença física que ele está sofrendo e o que foi que causou isso. É muito difícil. E esse salmo, ele termina de uma forma, assim, bastante pesada. Porque a maior parte dos salmos, eles têm o lamento, né? Ele tem a dor e eles apresentam alguma solução. O salmo 38, não. Ele acaba com Davi sofrendo e pedindo a ajuda do Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que o Senhor não atendeu a oração do seu servo? Não, atendeu. Só que esse salmo foi escrito na dor antes dele receber o livramento. É só isso. O livramento veio depois. A gente sabe como é que foi a vida de Davi. A gente sabe até como Davi morreu. Morreu farto de idade, com o reino dele em paz. Em paz, entre aspas, né? Porque tinha um monte de problema de família. Mas ele cumpriu a tarefa dele. A gente pode dizer que Davi, apesar de tudo, foi um homem muito feliz. Foi um homem muito abençoado. E morreu velho e cheio de realizações. Que eu acho que é um jeito bem legal de morrer, né? Com muita idade, junto com a sua família e com muita história para contar e com muita história que você deixa de coisas boas que você fez. Tanto é que a gente conta as histórias e os feitos de Davi até hoje. Davi morreu faz quanto tempo? Três mil anos, né? Ele morreu ali em mil antes de Cristo, novecentos e alguma coisa antes de Cristo. Nós já estamos quase no ano 2000, né? Já estamos nos dois mil. Então tem três mil anos aí que Davi morreu. A gente continua contando as histórias dele. Lá em Israel, lá na bandeira, tem a estrela lá que fazia parte do símbolo do reino de Davi. Até hoje os próprios judeus consideram ele o maior rei que já existiu. Jesus se autodenomina filho de Davi. Os que o reconheciam diziam, lembra do cego gritando? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então é um homem que sofreu por causa do seu pecado. Agora é interessante, por que eu quero ler o Salmo 38 hoje? Algumas pessoas dizem assim, ah, a gente tem que falar mais de pecado porque pararam de falar de pecado. Bom, isso não vale para a Igreja Batista e Vila das Belezas e não vale para os pastores da Igreja Batista e Vila das Belezas. Porque a gente nunca parou de falar de pecado e a gente não está falando de pecado porque os outros pararam. Então a gente não está sendo aí regido pelas agendas externas. Nós somos regidos por uma agenda bíblica. E a Bíblia de capa a capa fala do pecado, das suas consequências e da solução que é o pecado, que é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. E que Deus é quem perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a iniquidade. Então a gente não está trazendo um assunto aqui para rebater ninguém ou porque deixaram de falar. Sempre esteve na nossa agenda porque a gente sabe do quanto o pecado é nocivo. Então vamos ler esse salmo. Vamos ler com atenção. É um salmo que a gente não pode desprezar e que traz para a gente uma descrição muito precisa, muito espiritual, muito sensível, muito perceptiva, descritiva, analítica. Vou ficar falando palavras aqui até amanhã. Do que é o pecado na vida de um crente. E aí é uma parte da nossa espiritualidade que a gente precisa resgatar. Ah, passou a ficar sofrendo o dia inteiro por causa do nosso pecado? Não, não é. Resgatar a essência do quanto o pecado traz dor, nos afasta de Deus, nos afasta da glória de Deus, traz tristeza, destruição na nossa vida, um descompasso, um desacordo. Faz a vida da gente desandar e Davi sentiu isso e está na Bíblia, está registrado. É a palavra de Deus o que está aqui, o que a gente vai ler. Portanto, a gente tem que entender claramente que é como Deus dizendo assim, olha como os meus servos sofrem quando pecam. Portanto, não brinquem com esse negócio, não dá para brincar com esse negócio chamado pecado. Porque a gente fala, às vezes, pecado, como eu disse aí no sermão anterior, de uma forma muito inocente, né? E é um negócio perigosíssimo, horroroso. Manda a gente para o inferno, afasta a gente de Deus. Pecado é pior, tem gente apavorada com o coronavírus aí, tudo bem, tem que ter medo, tem que ter seus cuidados, mas multiplica isso aí por alguma potência, alguma enésima potência, é o que se espera que você tem em relação ao pecado, tá bom? Tenha, no mínimo, pelo pecado, o medo que você anda divulgando para os outros aí a respeito do coronavírus, tá bom? Então, vamos, 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 vamos colocar os pingos nos rios, né? Porque a coisa é pavorosa mesmo, a coisa é perigosa. Não estou falando do coronavírus, estou falando do pecado, tal que é pavoroso, terrível, é o pecado. Mas vamos lá. Ah, pastor, eu estou aqui, eu converso porque eu fico imaginando o que as pessoas pensam lá do outro lado. Você está dizendo que o coronavírus não é perigoso? É, lógico que ele é perigoso, se você não cuidar ele pode tirar a tua vida, mas o que pode mandar você para o inferno é um pecado, o coronavírus não. Quem parte com Cristo com coronavírus vai para o céu, tá bom? Mas não vamos brincar com coronavírus não. Mas vamos lá, capítulo 38 aí, aliás, salmo 38, né? Ó Senhor, eu vou ler mais devagar, tá? Porque eu sinto que eu tenho que fazer assim. Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então, Davi já admite que o Senhor tem razão de estar bravo com ele, porque ele pisou na bola. Eu posso adiantar isso porque eu conheço o salmo, ele está na tua mão, aí você vai ver. Porque as tuas flechas se encravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Olha como é que Davi sente, ele se sente flechado pelo Senhor. Então, pecou, né meu filho? Está se afastando de mim, né? E acerta. Você imagina a pontaria que Deus tem, né? Ele acerta a gente na alma como ele quer, quando ele quer. Ele fala ali, vou ali apertar aquele ali porque aquele me pertence e eu não vou deixar ele pecar sossegado. Eu não vou deixar ele pisar na bola tranquilo. Ele vai sofrer. É. Davi, ele está doente fisicamente. A gente não tem como saber exatamente o que ele está vivendo. Alguns até usam, eu também uso esse salmo, para explicar o que é uma depressão espiritual. Aquela depressão causada por pecado. Porque existe. O pecado joga a gente na depressão também. Porque tira de nós a alegria da salvação. Tira de nós a comunhão com Deus. Não é? Aí você fica lembrando do tempo que você andava com Deus em paz. Aquilo vai te agoniando e você vai murchando até quase morrer. E é assim que Davi está se sentindo. Mais uma vez. Não dá para saber se esse capítulo 38 ele escreve em relação ao pecado de Betsebra. Não dá para saber. Pode ser que seja. Tá bom? A gente tem certeza do salmo 32 e do 51. Mas é uma situação de pecado. Aí ele continua no verso 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. Davi está dizendo que ele está coberto pelos pecados dele. Ou seja, a vida dele não tem mais significado. E não dá para enxergar mais nada na vida dele. A não ser os erros e os pecados que ele cometeu. Olha aqui que coisa interessante. A gente hoje não explora isso, né? O pessoal fica com aquele papinho. Para mim é um papinho furado. Me desculpa. Até cansa. Graças a Deus a vida não tem isso. De onde eu vim também no Iporã. A mim não tinha essas coisas. Até porque eu não deixava. Você está feliz. O crente tem que estar feliz. Meu, como é que você está feliz se você está desandando? Se você está errando. Não é? E o Senhor estaria traindo a sua própria palavra se deixasse aqueles que são seus servos pecarem à vontade. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. É lógico que a alegria e a espontaneidade fazem parte da nossa vida. Hoje a gente está tratando de quando os servos de Deus pisam na bola, como no caso de Davi. Então ele diz, ó, está coberto. Eu não consigo enxergar outra coisa. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Ele chega a chamar, então, o pecado dele, como loucura, ou chamar de loucura a situação na qual ele é lançado por estar em pecado. Então, quando a gente vem com a ideia de pecado só de pensamentos, dessas coisas externas que a gente faz, uma coisa meio sem fundamentação, que não dá para pegar, A Bíblia descreve o pecado como uma coisa muito concreta, que dói nos ossos, que dói na alma, e que coloca a pessoa que está sob o domínio do pecado numa condição de insanidade, de loucura. O cara está fora de si. Olha o verso 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Então, essa coisa de estar encurvado, de estar abatido, é sintoma da prostração, da falta de energia, da falta de força, do pecado que consome, que rouba todas as nossas energias. Você, quando está feliz, você, quando está confiante, qual é a postura de alguém feliz e confiante? É erguido, né? Ele está aberto aqui e tal, coloca o peito até um pouco para frente, o queixo alto e tal. Tem que ter cuidado para não ter um olhar elevado, porque isso aí já é orgulho. Mas a postura de alguém feliz é diferente. Você vê uma pessoa andando na rua, você vê aquele cara andando assim, bem curvado, bem devagar, você vê o outro andando mais altivo e tal. Então, Davi está falando, estou prostrado. E eu sei por que eu estou desse jeito, por causa do pecado. Porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã em minha carne. Ele até repete isso, porque o pecado causa nele uma dor espiritual e causa nele uma dor física também. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Eu não sei se você já viu pessoas sofrendo dores muito grandes, não só físicas, mas espirituais, elas ficam soltando ruídos, né? Elas soltam, ah, dor, fazem coisas assim, soltam sons. Então, Davi está tão dominado pela dor que ele expressa isso através das suas palavras, dos seus gestos ou até de coisas quase involuntárias, né? Que são aquele grito da alma que vem lá do fundo, né? Senhor, adiante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. Aí vem aquela coisa interessante dessa espiritualidade, porque apesar de estar curvado, prostrado, literalmente doente fisicamente, ele não está fugindo do Senhor e ele tem certeza que o Senhor está olhando a dor dele e está olhando todas as dificuldades e ele está até chamando a atenção do Senhor para a dor dele e para o pecado dele. Olha para mim, olha para mim. Aí ele diz assim, o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Aqui dá para entender que Davi talvez tenha ficado trancado no quarto muito tempo, que ele não consegue nem ficar com seus olhos apertos, que ele não consegue olhar para si, olhar para as situações que estão em volta e ele está dizendo assim, ó, estou cego, não estou enxergando mais as coisas. Os meus amigos e os meus propínguos afastam-se da minha chaga e os meus parentes se põem em distância, que é o que acontece com as pessoas, né? Ninguém, ninguém, pouca gente tem misericórdia suficiente para estar do lado de quem sofre. Geralmente pessoas quando se tornam doentes, envelhecidas, quando se tornam, como nesse caso aqui, massacradas pelo pecado, elas acabam vivendo também um distanciamento social, né? Terrível, por causa do seu pecado. Também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astuces todo dia. Ele fala assim, ó, quem devia estar do meu lado? Os meus amigos e meus parentes me abandonaram e agora os meus amigos se aproximaram, inimigos se aproximaram de mim. Por quê? Porque me amam ou não? Porque querem aproveitar a minha fraqueza para acabar de me destruir. Olha a quantidade de fragilidades, né? Que o pecado pode causar na nossa vida. Ele afasta o bem de nós e aproxima o mal, o mal que quer nos destruir, né? Por isso que a gente vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência é uma resistência espiritual que implica numa fé que afasta o diabo, mas também numa vida de santidade e que não se dá ocasião para que o diabo nos acuse. Veja que no caso de Jó, mesmo não tendo motivos, e o diabo não tinha, ele ainda assim se aproveitou ali daquela situação para tocar na vida de Jó, né? Mas o Senhor estava com ele, apesar de ele não ter percebido até um determinado ponto da história. Mas eu, como surdo, não ouvia e como mudo não abria a boca. Olha a situação do homem com o pecado, né? Prostrado, cego, surdo, mudo. O pecado faz isso com a gente. Olha só como é que ele descreve essa dor daquele que opta por errar, por falhar e se afastar do Senhor. E aí ele está tentando aqui a restauração da vida dele, mas ele está descrevendo como foi o período em que ele resistiu e não mostrou nenhum arrependimento e não mostrou atitudes, práticas dignas de quem estava querendo realmente o perdão do Senhor. Então, ele vai descrevendo como é que toda essa situação foi. Então, textos como esse eu gosto muito porque eles nos ajudam a entender o quanto o pecado dói. Mais uma vez, na vida de um crente, aí você pode mostrar isso para a vida do ímpio também. Então, o pecado não causa só um vazio no coração, uma saudade de Deus. Ah, como era bom o tempo, né? Não é isso, não. É uma doença terrível espiritual, é física, que afeta tudo. A nossa saúde, o relacionamento com as pessoas, que sejam até as amigas, afeta até o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Aqueles que querem nos destruir se aproximam de nós. Terrível, terrível. Assim eu sou como o homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, Senhor, meu Deus me ouvirás. E como eu disse lá no começo, apesar do Salmo não terminar dizendo que ele foi restaurado desse pecado, a gente pode ter certeza que foi, porque a gente conhece o restante da vida de Davi. Mas esse Salmo ele dedicou para deixar claro para aquele povo lá e para chegar até nós o quanto o pecado é terrível. Porque dizia eu, ouve-me para que não se alegrem de mim quando escorrega o meu pé e eles se engrandecem contra mim. Mais uma vez falando dos seus inimigos. Porque estou prestes a cochear. Cochear é tombar mesmo, cair, né? E a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Então, ele começa aqui a dar os sinais de que ele vai se livrar disso corajosamente, confessando, resolvendo, falando de quanto ela é ruim diante de Deus. Ele está dizendo isso. Olha, Senhor, como eu sou terrível, né? E aí, até aproveito para fazer um parêntese, né? Eu falo isso também e concordo com a teologia que esmaga o homem diante da glória e da majestade de Deus e que mostra o quanto o homem é indigno, é inútil diante de Deus, o quanto a vida do homem é vaidade. Só que a gente precisa também completar isso daí, não ficar só nisso, mostrando que, através de Cristo, essa nossa dignidade é restaurada em Deus. Então, depois de restaurar do pecado, nós somos pessoas felizes e plenas. A gente continua não sendo absolutamente nada, absolutamente nada. Mas Cristo nos dá alegria e nos dá paz, tá bom? Eu estou dizendo isso porque não me parece também biblicamente aceitável, espiritualmente e biblicamente aceitável, a ideia de que o crente é um cara que só vive de cabeça abaixo, chorando e lamentando os seus erros. Não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é a dor do pecado e o quão a gente resgata essa alegria, a alegria da salvação e a alegria da presença de Deus que é em Cristo. E isso não faz de nós super-humanos. Nós continuamos sendo humanos normalmente, mas o poder de Deus restaura. A nossa integridade, a nossa alegria e a nossa paz. E Davi começa a dar sinais aqui no Salmo 38, no verso 18, a respeito disso. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que de mal pelo bem são meus adversários, pois eu sigo o que é bom. Então, como eu disse, ele termina o Salmo sem resolver o problema, mas a gente sabe, pode ter certeza, que o problema foi resolvido, mas é um Salmo para mostrar o quanto o pecado dói. Para nos fazer lembrar também o quanto andar em paz com Cristo é bom. A gente não vira super-herói, super-poderoso, cheio de dons, o que toca vira ouro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente andar em paz com Deus é a coisa mais preciosa para a vida de um cristão. Muita gente se debate na sua vida espiritual, se queixando de falta de crescimento, de desenvolvimento, de falta até de alegria de servir ao Senhor. Irmãos, eu não tenho dúvida alguma, que é também uma insensibilidade em relação ao pecado. Você vê que Davi falou que ficou cego, surdo, mudo. Para o bem de Davi, e como um exemplo maravilhoso para nós, ele sentia essa saudade de Deus e sabia o quanto era bom andar com Deus, tanto é que ele faz um contraste, como é ruim ser dominado pelo pecado. E por que ele sente isso? Porque ele sabe o quanto é bom andar com Deus. O quanto é bom, não era o caso de Davi porque ele não tinha Cristo, mas a gente sabe o quanto é bom andar com Cristo, andar em paz com Cristo. Portanto, quando o pecado toca a vida de um crente, o crente logo adoece e logo tenta se livrar dele. O problema também é tentar se livrar por meios que não são os meios ensinados pelo próprio Deus. A gente não se livra maquiando o pecado, arrumando estratégias para esconder a nossa vergonha, não. A gente se derrama como Davi fez diante do Senhor, confessa a nossa culpa, dá nome para os nossos pecados. O crente não ora de forma genérica. Às vezes a gente ora de forma genérica, irmãos, em cultos, no culto. A gente não vai ficar falando no culto, numa oração que você é convidado para fazer. Você não vai ficar dando detalhe, tal dia, às quatro horas da tarde eu fiz isso. Você não vai fazer, não é isso. Mas diante do Senhor, ali na sua tranquilidade, você tem que dar nome para os seus pecados. Você tem que dizer o que foi para que você seja curado, seja restaurado. Por quê? Porque o pecado, irmãos, é destruidor. E a gente deveria temer o pecado mais do que a gente anda temendo aí. Muitos andam temendo aí o coronavírus, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Temos pedidos, hein? Hoje tem pedido aberto. Ah, Maria Orlindor Sulino, tudo bem? Vamos orar sim, por você, pela sua família. Deus te abençoe. Eu vou lembrar aqui, nós temos uma lista grande aqui de coisas aqui, vamos tentar lembrar aqui, né? A Leia hoje atualizou um pouco a situação do João Vom, que é um aluno dela de 10 anos de idade, que teve um problema durante uma cirurgia. Tá sem falar, tá sem andar, tá fazendo fisioterapia, a gente deve continuar orando pela vida desse menino. A Vanessa Dalboni, né, pediu oração pelo Valmir, que é o cunhado dela, tá com depressão, disse até que tá hospitalizado. A Cida Santos agradecendo pela sogra dela, a dona Elza, que teve problemas aí com a pressão que caiu, mas já melhorou, mas vamos continuar orando pela vida dela. A irmã Lourdes trouxe aí atualizações a respeito do Alinecio, dizendo que ele tá se recuperando bem da cirurgia no cérebro, e parece que ele tá na casa dela, né, tão lá cuidando, então com certeza é uma pessoa que tá demandando aí cuidados especiais, que passou por uma cirurgia bastante grave. A irmã Ruth, pedindo oração pela sobrinha dela, Ana Lúcia, tá, que já tá em casa, tão ainda fechando o diagnóstico, né, ela teve um problema de memória bastante sério, então foi pro hospital, mas já voltou pra casa e estão tentando descobrir exatamente o que aconteceu com ela. O cunhado também da nossa irmã Maria do Carmo, o Alindo, já saiu da UTI pro quarto, né, ele sofreu um AVC, e ainda tá bastante dependente, mas vamos continuar orando pela vida dele, tá bom? O João Freitas também, que é o pai da Jane, a gente tem orado pela vida dele, problemas de complicações aí por causa da diabetes. Nós temos aqui o pai da Cátia também, o seu Camino, que também passou por uma infecção e tem dificuldades, né, por causa do mal de Parkinson, acho que ele tem 93 anos, né, eu sei que ele é bem avançado em idade. A irmã Judite foi hospitalizada pela segunda vez, mas já voltou pra casa, ela tem tido aquelas variações no sódio, né, e variações de sódio no organismo são muito graves. A irmã Paula, que a gente tem orado pela vida dela, ela disse que tá melhor, amanheceu sem dor, tá melhorando, e ainda vai marcar os exames, aí se cuida aí, vamos correr atrás, vamos descobrir o que foi, tá bom? Ela também mandou um pedido aqui a respeito da mãe dela, que é a Maria Inês, que vai passar por um, acho que foi ontem, né, ou é hoje? Foi ontem isso aqui, né, vai passar por um cirurgião pra fazer uma avaliação pra retirada da vesícula, né, muito comum aí a retirada da vesícula. A gente continua orando pela mãe do pastor Márcio Silva também, né, que teve problemas aí respiratórios, problemas pulmonares, mas a gente não teve, não sei se a gente teve alguma atualização, né, depois daquele pedido de oração, seria interessante tê-la. A gente continua orando pela vida do Samuel também, né, o Samuel que já foi membro da nossa igreja, filho da Valkyria, né, do Gilmar, e ele tá com uma doença aí bastante grave, fazendo tratamento, a gente precisa orar pela vida do Samuel também, tá? Tem mais algum pedido aí? Hoje a lista tá bem grande. A Vera. Essa Vera é você? Ora aí pela vida da Vera também, a Vera também tá com os probleminhas de saúde, né? Nós estamos cuidando. Tomamos um susto grande aí umas semanas atrás, mas graças a Deus o susto não se confirmou, mas ela não tá zeradinha, ela precisa de alguns cuidados, tá? Então a Vera tá no caminho aí de uma diabetes aí, precisa voltar atrás desse caminho da diabetes aí. E a Nordinha Almeida Dê? Só o susto, né, que a gente tomou, acho que eu vou contar, né, já falei, né? A gente vê uma suspeita muito forte aí de que a Vera estaria com câncer, por causa de alterações nos exames, ela acabou refazendo aí todos os exames e graças a Deus não era, tá? Ficamos aí bem tranquilos, mas a gente dormiu alguns dias aí bastante preocupados aí com a situação, morando bastante e esperamos pra comentar se viesse realmente a confirmação. Não veio, mas a gente tá comentando que ela tá pedindo oração aqui, porque nos exames acabou mostrando que ela não tem câncer, mas tem outras coisinhas aí que precisam cuidar, né, dona Vera? Vamos lá. A Lurdinha Almeida Dê, agradecendo a Deus por ter guardado a vida dela, né, da Nora e do neto na viagem. Então, opa, viajaram, foram, se eu tô entendendo, foram e voltaram bem, né, Lurdinha? Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Irmãos, eu nunca me gabei da minha memória, e nem posso, porque eu sou bom de esquecer as coisas, tá? Mas hoje a lista de oração aqui é gigante, eu não sei se eu vou lembrar de todo mundo aqui, tá? A Vera tá me dando o celular dela aqui. Sobre a Andréia Ropi? Ah, sim, sim, sim. Bem lembrado. Eu não sei se foi o pastor Israel ou o pastor Márcio que fizeram aqui, obrigado. Que foi compartilhado no grupo dos pastores. A gente tem um grupo que somos nós três, né? E a Andréia, ela mandou notícias, agora de manhã, à tarde, não vou lembrar bem, agradecendo pela melhora dela, pela recuperação, tá bom? Então, as medicações, elas têm feito... Pena que eu não consiga consultar meu celular aqui, mas as medicações estão adiantando, ela parece que tá conseguindo movimentar a mão, então ela tem evoluído, ela tem melhorado. Essas notícias são notícias de hoje. Então, vamos agradecer a Deus. Obrigado por ter lembrado, tá bom? Como eu disse, eu uso a câmera traseira aqui, eu acabo não vendo. Tá? Juracia agradecendo aqui o pão das três e tudo, e é isso aí, tá bom? Vamos lembrar também. Tá, irmãos? Então, assim, eu não vou... São aqui, acho que uns 20 pedidos que eu disse aqui, né? Não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo aqui, então. Mas vamos orar, tentando lembrar aqui do que a gente puder. Aí os irmãos orem comigo também, tá? Lembrem aí dos... Bom, pastor Israel, obrigado, pastor. Realmente, foi compartilhado no grupo, eu acabei esquecendo de fazer a referência, de anotar essa melhora da Andréia. Tá bom? Um acidente de trabalho, passou por uma fase difícil aí, e graças a Deus vai evoluindo para uma solução muito feliz e muito satisfatória. A Juracia pede com o Severino. O Severino está sempre nas nossas orações também. Quem mais tem aqui? É que eu li aqui uns 20 pedidos e ficou uns 30 de fora. É. Tá bom? Eu nunca me gabei da minha memória, e eu não farei isso. Então, eu também não me culpo por, às vezes, esquecer algumas coisas, não, mas hoje está desafiador aqui, tá? Vamos orar, então. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque temos tantos motivos de louvor, tantos motivos, ó Pai, de gratidão. O Senhor nos tem cercado, ó Deus, com as Tuas bênçãos, e como um Pai amoroso. Pai, como comentamos hoje, como lemos no Salmo 38, não nos deixa, ó Deus, pecar tranquilamente, porque nos quer andando, ó Deus, segundo a Tua vontade, em santidade, ó Deus, em paz, em tranquilidade, ó Pai, porque essa é a Tua vontade, ó Deus, para a vida daqueles que Te servem, para que não sejam mais, ó Deus, escravos dominados, ó Pai, destruídos pelo pecado, porque o pecado é escravizante, é destruidor. E além desta bênção, ó Pai, do Teu amor e do Teu cuidado, ó Deus, sobre todos nós, há também, ó Deus, as Tuas bênçãos, ó Deus, e o Teu cuidado, de maneira específica, sobre a vida de tantas pessoas, ó Deus, membros da nossa igreja e de amigos e irmãos, ó Deus, que temos feito através do YouTube, através aqui também dessa página, ó Pai, do Facebook. Eu Te agradeço pela recuperação do Alinécio, porque ele está na casa da Irmã Lourdes, se recuperando bem. Te louvamos, ó Deus, também pela restauração, ó Pai, da mão, ó Pai, e também, ó Deus, da alegria da nossa irmã Andréa Boa, ó Pai, que dia após dia tem melhorado, tem evoluído com os tratamentos, e voltando, ó Deus, aos movimentos da mão, e as esperanças, ó Deus, cada vez maiores, ó Pai, de uma plena recuperação. Te agradecemos pela vida da Lurdinha também, que Te agradece pela viagem realizada, pela tranquilidade, ó Deus, que os acompanhou. Enfim, ó Pai, Te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado, ó Pai, da vida de todas essas pessoas. A nossa irmã Maria Olinda também, ó Deus, que tem pedido, sempre pedido, ó Pai, pelos seus familiares, pela vida, ó Deus, daqueles que estão, ó Deus, à sua volta, que a Tua graça também possa, Pai, de alguma maneira, alcançar, ó Deus, a vida de todos aqueles pelos quais ela ora e pede insistentemente. Do mesmo modo, ó Pai, temos tantas pessoas passando por dificuldades de saúde, por desafios, como o Pai da Cátia, ó Deus, temos também, ó Deus, o cunhado da nossa irmã Maria do Carmo, temos, ó Deus, irmãos da nossa igreja, também como o Gabriel, como a nossa irmã Tata, como o nosso irmão Wilson, que estão passando por tratamentos longos. Temos o Samuel também, ó Deus, ainda tão jovem, e passando, ó Deus, por um desafio de saúde, ó Deus, tão grande, ó Deus, que trouxe tristeza à sua família. Mas, por outro lado, te agradecemos, ó Deus, porque já conseguiram o tratamento, e em breve, ó Deus, o tratamento dele será realizado. Temos também, ó Deus, a vida de tantos irmãos, ó Deus, que vão passar, ó Deus, por tratamentos, por consultas, como o nosso irmão Wilson também, que aguarda, ó Deus, outras manifestações, ó Deus, dos médicos. Oramos pela vida também da mãe, o pai do nosso pastor Márcio Silva, que passou por uma dificuldade muito grande também, nos últimos dias, com problemas pulmonares, com dificuldades, ó Deus, respiratórias. Pedimos a tua misericórdia sobre a vida do João Vom também, ó Deus, essa criança, ó Deus, que está passando, ó Deus, por esse drama, ó Deus, tão severo, não conseguindo andar, não conseguindo nem mesmo falar. E te agradeço porque ele está, ó Deus, sob cuidado, sob tratamentos, fazendo fisioterapia. mas sabemos, ó Deus, que só a tua graça, só a tua misericórdia, ó Deus, podem mudar, ó Deus, a situação dele, podem, ó Deus, a sua graça, a sua misericórdia, podem ajudá-lo, ó Deus, a voltar a falar, a voltar a andar. Te agradeço também pela vida da Juracia, ó Deus, que tem estado, ó Deus, conosco fielmente, ó Deus, em todos os pães da Três, ó Deus, participando, demonstrando, ó Deus, a sua alegria, ó Deus, estar conosco, mesmo à distância, e oramos pela vida do seu esposo, pela vida de todos os seus familiares, ela tem pessoas ali, ó Deus, com problemas de saúde, eu sei que ali também pessoas precisando da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, e peço que o Senhor, ó Deus, continue ouvindo, ó Deus, as orações, ó Pai da Juracia, atendendo, ó Deus, conforme a tua vontade, mas mantendo, ó Deus, essa fé, ó Deus, e esse carinho que ela tem demonstrado, em primeiro lugar, ó Deus, pelo Senhor, e também nos alegramos, porque de alguma maneira, ó Deus, esse amor, ó Deus, dela pelo Senhor, e buscar ao Senhor, também nos edifica, também nos fortalece. Muito obrigado, Senhor. Temos aqui tantos outros pedidos também, tantos outros irmãos, ó Deus, que têm manifestado, ó Deus, os seus desejos, têm trazido a nós também manifestações, ó Deus, de louvor e de alegria. Pedir, peço também, ó Deus, agora, lembrando, ó Pai, pelo cunhado, ó Pai da Vanessa, ó Pai que está internado por causa de depressão, e coloco, ó Deus, nas tuas mãos, a vida, ó Pai, de tantas pessoas, ó Deus, assim como Ele, que conhecemos e que têm vivido, ó Pai, de problemas psiquiátricos, problemas mentais, associados à depressão, associados à ansiedade, e crises de pânico, ó Deus, que têm sido tão comuns, ó Pai, nos nossos dias, por causa das estruturas, ó Deus, que existem, por causa das pressões, ó Deus, por causa do trabalho, por causa, ó Deus, e principalmente, ó Deus, pela falta da presença do Senhor na vida de tantas pessoas, que eu sei que o Senhor é quem nos traz a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Portanto, visita, ó Deus, todos aqueles que estão doentes, ó Deus, porque a depressão é uma doença, como também a vida daqueles que estão tristes, vivendo momentos difíceis nas suas vidas, e que eles possam, ó Deus, superar, ó Deus, pela fé no Senhor, as suas doenças físicas, as suas doenças mentais, sendo acompanhados também devidamente pelos médicos, tendo também, ó Deus, a disciplina para tomar as medicações que são necessárias, enfim, ó Deus, dê a eles coragem para ter, ó Deus, um tratamento completo e voltarem, ó Deus, a ter saúde. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, por todas essas manifestações, por esses pedidos de oração, por essa confiança que muitos têm, ó Deus, de nos convidar, ó Deus, a participar de suas vidas através das orações, e também, ó Deus, pelas boas notícias e pelas bênçãos, que também nos alegram, nos fortalecem, nos ajudam a continuar em frente. Muito obrigado, ó Deus, nós oramos por tudo, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. É isso aí. Eu sei que eu devo ter esquecido gente aqui, não tem como, é muita coisa, né, mas vamos continuar orando, continuem orando por nós também, por nós pastores, orando pelas, pelas nossas famílias também, né, famílias, as famílias pastorais, né, vamos dizer assim, para que o Senhor continue nos dando coragem, ousadia, resistência, resiliência, porque são muito, muito importantes, tá bom? Além disso, né, irmãos, uma coisa que é sempre muito bom pedir, né, bastante paciência, né, né, a gente gostaria também que todas as coisas se resolvessem imediatamente, mas não são assim. E a paciência é também uma virtude cristã, é algo trabalhado pelo Espírito nas nossas vidas, porque a paciência, a nossa paciência também é uma forma de dizermos para o Senhor que nós confiamos plenamente nele, que sabemos que na hora certa as coisas vão acontecer e vão se encaixar. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje é terça-feira? Terça-feira. Amanhã é quarta, amanhã não tem Pão das Três, mas tem culto às 20 horas com o pastor Israel lá no YouTube, não aqui na nossa página, às 20 horas, tá bom? E na quinta-feira o Pão das Três volta normalmente com o pastor Márcio Sarraf. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, obrigado pelo carinho, pela participação e é isso aí. Até mais.